Bem, agora é carnaval, mas o futebol não para totalmente. Riva e Piauizão têm pela frente compromissos importantíssimos da Copa do Nordeste. Quarta-feira de cinzas, 9h20 da noite, Riva e Fortaleza decidindo a liderança do grupo D em plena Albertão. Que jogo, hein? Vem aí pra você, torcedor do futebol piauiense. E na quinta-feira, o Piauizão vibrante, que não perdeu, empatou aqui com o Moto, mas foi empatar lá em Pernambuco com o Salgueiro e vai receber o Náutico, o grande clube Timbu de Pernambuco aqui em Teresina na quinta-feira. Então, vejam só, quarta e quinta, o futebol de Teresina e do Piauí, numa jornada espetacular, duas partidas oficiais de imensa importância dentro da Copa do Nordeste. Então, vamos brincar o carnaval, ambiente de alegria, de festa, e não vamos esquecer o compromisso com o Riva, quarta-feira no Albertão e quinta-feira com o Piauizão vibrante. Então, vamos lá, vamos lá.